Fala, turma! Hoje é um dia muito especial. Eu estou aqui falando diretamente de São Paulo e hoje vai acontecer uma mega ação de lançamento pra minha nova música, Última Noite, com meu parceiro Luan Santana. Eu tava muito ansioso pra lançar logo essa pancada pra vocês e finalmente esse dia chegou. Bora lá? No dia que lançamos o pre-save de Última Noite, a galera já podia salvar a música na biblioteca do app Favorito e desbloquear um concurso cultural valendo surpresas. Hoje finalmente chegou esse dia. Nós vamos reunir mais de 30 fãs aqui em São Paulo num encontro super especial. Gente, olha só, esse é o transporte que vai levar a gente pra essa mega ação. Cara, eu tô muito ansioso. Tô doido pra chegar logo nessa Premiere de lançamento. Mas antes, eu vou fazer uma surpresa pra duas fãs. Uma faminha e uma fã do Luan. Eu vou buscar as duas de surpresa em São Paulo e vou dar uma carona até a Premiere. Mas não vai ser qualquer carona não. Falei pra galera que não ia vir pra Premiere de lançamento mas era tudo uma mentira, era tudo uma farsa. Agora eu vou chegar de surpresa aqui na Premiere. Acompanhando essa Premiere desse sucesso que eu tive a honra de gravar com meu irmão Felipe Araújo. Hoje Como se a nossa última noite fosse Hoje Como se a nossa última noite fosse Hoje 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 Obrigado, meu bem. Obrigado, meu mano.